Se é engraçado, é um bazinga. Interessante. Existe por aí uma teoria de que toda série spin-off não dá certo. Nenhuma série spin-off dá certo quando ela é lançada, sempre a série original vai ser obviamente muito melhor. Tem alguns casos que isso bem é verdade, mas Ian Sheldon mostra pra gente que dá sim pra existir um spin-off de muito sucesso, com muita audiência e que dura muitos anos. E dia 16 de maio agora vai chegar a grande final, o episódio final dessa série que encerra aí o universo de Big Bang Theory, né? Porque Ian Sheldon mostra a vida do Sheldon quando ele era criancinha. Pra quem assistiu a série ou pra quem sempre ficou com curiosidade pra ver se valia a pena mesmo, vamos ver aqui nesse vídeo quais são aqueles melhores momentos onde rolaram conexões entre Big Bang Theory e Ian Sheldon, aquelas referências, easter eggs que a gente ama, quantos criadores colocam ali no meio do roteiro. E se você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal, já aproveita e se inscreve aqui nesse vídeo, porque assim a gente olha depois quais vídeos receberam mais inscrições e quais não, e a gente começa a ter uma ideia de quais temas vocês estão gostando mais de ver. E já pega a minha dica que dá pra assistir Ian Sheldon inteirinho lá na Max, os episódios estão saindo lá simultaneamente com os episódios que estão saindo nos Estados Unidos mesmo, né? Então tá chique esse episódio final, eu tô muito ansiosa pra ver como essa história vai se terminar. Então vamos lá, vamos ver as conexões mais legais. Pra começar falando de Ian Sheldon, deixa eu lembrar vocês do passado dela, né? A série estreou em 2017, chegou agora a 7 temporadas com muitos episódios. Ainda é aquela vibe de série que tem mais de 20 episódios por temporada, que eu amo, confesso. É vintage, mas eu amo. E nos Estados Unidos, a série fez muito sucesso, chegando a picos de audiência de 12 milhões de pessoas vendo simultaneamente. Esse é o nível de pico de audiência que Game of Thrones alcançava, por exemplo, que foi uma das maiores séries da história da humanidade. Então sente só o tamanho de Ian Sheldon. Quem produz a série lá nos Estados Unidos é o Jim Parsons, o ator que interpretava o Sheldon em Big Man Theory, e esse foi o primeiro projeto que ele pegou quando a série terminou. E eu sinceramente acho que é o Jim Parsons a grande chave do sucesso de Ian Sheldon, porque ele trouxe uma série que conversava muito com Big Man Theory. Uma série que respeitava essa linha temporal que eles colocaram em Big Man Theory. Porque lá em Big Man Theory, o Sheldon falava várias coisas sobre o passado dele. E a gente vê que exatamente esses momentos da história dele são as abordadas na história de Ian Sheldon. Então vamos lá pra primeira conexão que eu acho que é a mais forte entre as duas séries, que é... não é um spoiler, porque Big Man Theory sempre falou sobre isso, né? E o Sheldon sempre falou isso. É a morte do pai do Sheldon. Em Big Man Theory, a gente fica sabendo que o pai do Sheldon morre quando ele tem 14 anos. E isso impacta muito a vida dele, porque foi no mesmo ano que ele vai pra faculdade. Então a personalidade dele inteira foi pautada por esse trauma, né? E ele menciona muito isso em Big Man Theory. Hello, Sheldon. Hello, Sheldon. If you're watching this, I assume something bad has happened. Something unfortunate and unforeseen. Something that's making you question everything. E adivinha só, a sétima temporada de Ian Sheldon está chegando nesse momento. Ela provavelmente vai terminar com esse episódio muito triste, etc e tal, porque a gente tá nessa sétima temporada com o Ian Sheldon com 13 anos. E ele tá isso aqui, ó, de ir pra Caltech, que é a faculdade que ele no final das contas vai estudar. Então eu acho muito impressionante como eles respeitaram esse evento canônico na vida do Sheldon e que impactou a personalidade dele. Número 2, a universidade é um ambiente muito respeitado na linha temporal do Sheldon. Isso porque em Young Sheldon a gente tem uma cena na qual o Sheldon visita pela primeira vez a Caltech e ali ele já se apaixona pela faculdade que ele vai escolher estudar no futuro e a faculdade que a gente vê durante todos os episódios de Big Bang Theory com a galera ali comendo, tomando lanche, estudando, trabalhando. E tem uma cena icônica do Sheldon vendo pela primeira vez a icônica lanchonete onde ele e os amigos dele ficam almoçando com bandejinha, assim, conversando e criando ali um dos cenários mais icônicos de Big Bang Theory, além da casa deles, óbvio. E se eu te contar que existe em Young Sheldon uma explicação do porquê o Sheldon sempre bate três vezes na porta antes de entrar em qualquer lugar. Lembra quando ele sempre fazia penne, penne, penne? Três vezes, sempre. O Sheldon em Big Bang Theory conta pra gente que ele ficou traumatizado quando ele entrou no quarto do pai dele, né, na casa dele. Eu tinha 13 anos e eu estava no recesso de primavera na faculdade. Eu voltei pra casa mais cedo porque eles não tinham mais matemática pra me ensinar. Ah, agora eu captei, tá? Minha mãe estava no estudo bíblico. Eu entrei em casa esperando que estivesse vazia e eu ouvi um som vindo do quarto dos meus pais. Quando eu abri a porta, eu vi o meu pai tendo relações com outra mulher. Ah, isso é horrível. Eu sei. É por isso que eu não abro mais uma porta sem bater três vezes, viu? A primeira é o comum, mas a segunda e a terceira é pra dar tempo de se vestirem. E a gente vê em Young Sheldon que existe uma cena que não mostra exatamente isso porque eles não quiseram pesar o clima, né, naquela história que eles estavam contando em Sheldinho. Mas mostra o Sheldinho entrando no quarto dos pais e vendo provavelmente uma cena ali que nenhum filho precisa ver dos seus pais, né? E aí ele saiu correndo traumatizado. Então depois disso ele sempre bateu três vezes na porta. Isso quer dizer que Young Sheldon não seguiu a linha temporal? Ou seja, não respeitou o que o Sheldon tinha contado em Ben Theory? Não, gente. Porque, na verdade, eles estão construindo essa história do pai do Sheldon se aproximar de uma vizinha que é a Brenda. Então eles não contaram, né, não mostraram essa cena da traição aí nesse momento da batida da porta. Mas eles estão construindo essa aproximação aí do pai do Sheldon com a Brenda. Eventualmente essa traição vai acontecer, né? Ai, mas nem quero ver, gente. Nem quero ver porque eu adoro o pai do Sheldon. Não quero me decepcionar com o homem. Número quatro, o lugar do Sheldon também é explicado em Young Sheldon. A gente tem uma das cenas ali do Sheldinho indo almoçar na escola e mostrando que essa questão dele ter um lugarzinho em cada lugar vem, ó, desde a infância. E agora, se eu pedir pra você definir Big Bang Theory em uma só palavra, define aí. Tenho certeza que a gente vai falar a mesma palavra. Vamos lá. Três, dois, um... Bazinga! É óbvio que a gente conhece a história de origem da palavra Bazinga em Young Sheldon. Se é engraçado, é Bazinga. Interessante. Em Young Sheldon, então, a gente viu que Bazinga era o nome dessa sessão de quadrinhos engraçados na loja dos quadrinhos que o Sheldinho gostava de ir. Mas olha só, gente, uma curiosidade dos bastidores é que quem criou essa palavra Bazinga foi um roteirista, óbvio. E esse roteirista, Young Sheldon, de fato, usava a palavra quando ele queria terminar uma piada que ele tava contando na vida dele real. Aí ele achou que essa piada interna que ele tinha com ele, com os amigos dele, podia entrar no roteiro de Big Bang Theory. Pois é, gente, vocês imaginavam que era ideia de um roteirista ter criado uma das palavras mais icônicas, assim, de jargões das séries que a gente gosta? Pois é. E Soft Kitty, que é aquela música que o Sheldon sempre pede pra galera cantar pra ele quando ele tá doente. Soft Kitty, warm Kitty, little ball of fur, happy kitty, sleepy kitty, purr, purr, purr. Now in German. Tem esse momento em Sheldinho também. Soft Kitty, warm Kitty, little ball of fur, happy kitty, sleepy kitty. E pra você que maratonou a Young Sheldon nesses últimos anos, você percebeu que a Penny, a atriz que faz a Penny, né, que a Kayleigh Cuoco já fez uma participação na série? Olha só, vê se você reconhece a voz aqui nesse vídeo. Urgh. Why don't you like me? You're full of bacteria. So are you. But you don't hear me saying, urgh, it's rude. Look, I may just be pool water, but I still have feelings. Sim, gente, a Penny, a Kayleigh Cuoco fez a voz da piscina, que o Sheldon tinha tanto medo de entrar, explicando ali que a piscina era um lugar muito limpo também, que ele podia entrar na água se ele quisesse. E sinceramente pra mim, as participações especiais que fazem referência ao resto do elenco que aparece em Big Bang Theory são os meus momentos favoritos dessas conexões. E é claro que a gente tem que mencionar aquela cena icônica na qual o Sheldon tá escutando no rádio quem é que vai ganhar o prêmio Nobel. É nesse momento que a câmera mostra que o Leonard, jovem, tá também escutando a rádio pra ver quem que ganhou esse Nobel. A Penny, como sempre, como a gente imagina, né, ela tá capotada na cama dela, toda princesa, um quarto todo fofo, cor de rosa. O Raja, a gente vê que tá estudando ali, ralando pra depois se mudar pros Estados Unidos e trabalhar lá na universidade com a galera. O Howard pra mim é o melhor porque ele tá tomando um grito da mãe dele, como a gente via acontecendo em Big Bang Theory, e naquele quarto clássico dele, onde ele morava no começo de Big Bang Theory, né? Porque esse homem morou com a mãe até quase ter 40 anos, parece. A gente vê também a Bernadette dormindo bem fofinha e a Amy, claro, lendo no quarto dela bem de princesa. Gente, eu confesso que quando chegou esse episódio, eu assisti ele na Warner mesmo, na TV, eu chorei, porque eu ainda tava sofrendo muito pelo fim de Big Bang Theory. E as primeiras temporadas de Young Sheldon foram lançadas ali nessa época do final de Big Bang Theory. Então, tava naquele meio de, ai, tô me despedindo da série que eu amo há 12 anos, mas já lançou um spin-off, né? Então, pelo menos a gente não vai ficar largado sem nenhuma série. Mas foi difícil, hein, gente? Nossa, pra mim que amava Big Bang Theory, tenho certeza que vocês vão se identificar também. Não passe saudades, porque tem todos os episódios na Max, graças a Deus. Curtiram descobrir quais foram as conexões mais legais que eles conseguiram fazer de Big Bang Theory e Young Sheldon nesses 7 anos de temporadas? Essas foram as minhas favoritas, mas você pode comentar aqui embaixo se faltou alguma, tá? Tá bom, tá acabando Young Sheldon, mas e agora? Pra onde vai esse elenco? Eu te conto essa fofoca, peraí, aproveita e já se inscreve aqui no canal, porque se você gosta de saber como tá a vida pessoal dos atores, já se inscreve aqui, porque aí eu fico sabendo que é disso que vocês querem ver nos próximos vídeos. Bom, o Iain Armitage, que interpreta o Young Sheldon, ele já tá aí participando como dublador do Salsicha, gente. Então, todas as animações que estão planejadas de Scooby-Doo, é ele que faz a voz do Salsicha Jovem. Além disso, o Ian, muitas pessoas conhecem ele como a criancinha da série Big Little Lies, que também tá lá na Max. E a Reese Witherspoon, que é a protagonista e também a produtora da série, já contou em entrevistas que eles estão produzindo a terceira temporada de Big Little Lies. Então, vocês podem esperar o Ian aparecendo aí, só que agora numa versão adolescente já da série, né? Então, ou eles não vão poder usar ele na série, ou eles vão ter que fazer um salto temporal agora também na série, pra mostrar que, de fato, o querido está gigantesco. Outro job que o Ian teve nos últimos anos, gente, ele foi o dublador de um dos personagens de Patrulha Canina. E quem convive com criança sabe que Patrulha Canina é assim, né? Esse negócio é muito forte. E, gente, se eu pudesse fazer uma aposta pro futuro do Ian, é que ele vai pra Broadway, pro mundo dos musicais. Isso porque ele mostra sempre nas redes sociais que ele ama musicais, ele canta muito bem. E, além disso, gente, o Ian é um nepo-baby, porque os dois pais dele, o pai e a mãe dele, trabalham no universo dos musicais da Broadway. Eles são produtores da Broadway, então tô sentindo que ele pode acabar aparecendo aí em algum musical no futuro. Já a Regan Revard, que faz a Missy, ela escreveu um livro. Ela é muito jovem, mas, pois é, gente, ela tá lançando um livro dela que chama Rules for Fake Girlfriends, ou seja, regras pra amigas falsas. Gostei, hein? Achei bem adolescente a vibe do livro, né? Já o Montana Jordan, que faz o George, gente, pelo visto, a produção de Ian Sheldon viu que a série fez muito sucesso. Então, o que eles estão planejando? Mais um spin-off do universo de Big Bang Theory, que vai ser um spin-off sobre a vida do George com a esposa dele. Porque na série, ali na última temporada, o George fica grávido, né? E tem um filho bem jovem, então vai mostrar as desventuras de um casal que tá tendo que criar uma criança, mesmo eles sendo muito jovens e acabaram de sair da escola. E o curioso, gente, é que na vida real, a mesma coisa aconteceu com o Montana Jordan. Ele também é pai, ele é super jovem, muito fofo, a esposa dele tá grávida, eles postam várias fotos fofas no Instagram, eles são muito queridos. Pra quem tá animado, o último episódio ainda não foi lançado, ele chega dia 16 de maio, então anota aí na sua agenda, porque você vai poder assistir com seus amigos em casa na Max. E adivinha quem aparece pro último episódio? Jim Parsons. Como que eu sei? Ele me contou nesse vídeo aqui. E é isso, gente, comenta aí se o George realmente merece um spin-off, se você acha que não tem nada a ver continuar fazendo mais séries derivadas de outras, ou não, se você gosta do mundo dos spin-offs. É isso, gente, semana que vem eu volto com mais, tchau! E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui, e a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus